Teatro, exposições e feiras. O Carioca tem muitas opções de lazer neste fim de semana. Confira agora as dicas da nossa agenda cultural. O que aconteceria se você encontrasse por acaso aquela professora que te ensinou a ler e a escrever? Quais memórias viriam à tona? Esse é o ponto de partida do espetáculo A Sala Branca, do autor catalão Giuseppe Maria Miró. Inédita no Brasil, a obra foi traduzida por Daniel Dias da Silva, que também integra o elenco ao lado de Ângela Rebello, Isabel Cavalcante e Sávio Moll. A Sala Branca está em cartaz no espaço multiuso do Sesc Copacabana, que fica na rua Domingos Ferreira, 160. As apresentações acontecem de quinta a domingo, às sete da noite. O ingresso custa R$ 30,00, R$ 15,00 a meia entrada e R$ 7,50 para associados do Sesc. Logo vi que era você. Você, no entanto, não me reconheceu. Com o texto original do cearense Stênio Gardel e a adaptação e direção de Daniel Herz, o espetáculo A Palavra que Resta celebra os 32 anos de trajetória artística da companhia Atores de Laura. A encenação inova na condução das vozes dos personagens para contar a história de Raimundo Galdêncio de Freitas, nascido no sertão nordestino, que se apaixona por seu grande amigo Cícero. A peça está em cartaz no Teatro Correios Leia Garcia, que fica na rua Visconde de Itaboraí, 20, no centro. Sempre de quinta a domingo, às sete da noite, com ingressos a partir de R$ 15,00. A artista plástica Denise Araripe exibe a mostra Sentada em Banco Esplêndido, com trabalhos inéditos criados no período pós-pandemia. A obra principal é um banco que acompanhou a artista nos dois anos de isolamento. A exposição é composta por 45 guaches e pinturas digitais, baseadas em fotos das 100 pessoas que visitaram o ateliê da artista e posaram ao lado do banco para as suas polaroides. A mostra está na Galeria Cães do Mendes, que fica na rua Joana Angélica, 63, em Ipanema. O Parque Arriba Roso recebe a segunda edição do Festival Inspirações Arte e Vida. O evento celebra o Dia das Crianças, mas conta com uma programação para todas as idades. Ao todo, serão 16 atividades, como oficinas, sessões de cinema, rodas de conversa e ações ligadas ao meio ambiente e acessibilidade. Realizado pelo Observatório de Favelas, o Festival Inspirações reúne artistas dos complexos da Penha e do Alemão. O Parque Arriba Roso fica na rua Flor Lobo, sem número Penha Circular. Evento é de graça e acontece neste sábado e domingo, das 10 da manhã às 4 da tarde. A feira UFU Chico também comemora o Dia das Crianças com programação especial para toda a família, especialmente para os pequenos, com atividades lúdicas e oficinas. Além das atrações infantis, a feira contará com expositores de moda, artesanato, artigos de decoração, uma série de opções gastronômicas. E, claro, muita música boa. O evento acontece neste sábado e domingo, do meio-dia às 8 da noite, na Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema. E os shows começam a partir das 3 horas da tarde. E aí E aí E aí Obrigado.